Agora falando sobre medicamentos, o governo federal autorizou o reajuste no preço dos medicamentos que pode, que vale, né, a partir de hoje em até 4,5%. O governo federal autorizou o aumento dos medicamentos em até 4,5%. Os preços começam a ser reajustados a partir de hoje. O aumento foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e publicado no Diário Oficial da União. As farmácias podem aplicar esses 4,5% de reajuste de uma vez ou parcelar esse aumento ao longo do ano. Na resolução sobre o reajuste, o Conselho informa que as empresas produtoras deverão dar ampla publicidade aos preços de seus medicamentos, não podendo ser superior aos preços publicados pela Câmara de Regulação no portal da Anvisa. Em nota, o Ministério da Saúde informou que o valor é o menor praticado desde 2020 e que o percentual, abre aspas, não é um aumento automático nos preços, mas uma definição de teto permitido de reajuste. Fecha aspas.